Música Foi entre o prefeito de Campo Grande e o presidente da Cassemes, numa conversa de reconstrução para Campo Grande. Nós viemos pedir ajuda da Cassemes, na figura do seu presidente, Ricardo Ayashi, para ajudar a nossa cidade na eliminação de qualquer foco do mosquito, da dengue, da chikungunha, da zika vírus, para que, através da colaboração da Cassemes, nós possamos ajudar milhares de campograndenses. Para nós é muito importante poder ajudar a cidade de Campo Grande. Nós, servidores públicos, que investimos tanto nos últimos anos aqui na cidade, com o nosso centro diagnóstico, com o nosso hospital de Campo Grande, que nós tivemos a honra de hoje de apresentar ao prefeito Marco Strade, que, com muita humildade, veio nos solicitar esse apoio. E a gente fica muito honrado de poder participar dessa campanha de prevenção contra a dengue, contra a chikungunha, contra o zika vírus. Então, a Cassemes irá participar dessa campanha de prevenção. A Cassemes se sensibilizou para que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura de Campo Grande, nós possamos, de uma vez por todas, acabar com o prenúncio dessa epidemia na nossa cidade. Em contrapartida, nós pedimos a possibilidade de utilização do Parque Ayrton Senna para esse projeto de prevenção, um projeto piloto que nós estamos lançando, de prevenção das doenças cardiovasculares, controle de peso, cuidados com alimentação. É um programa bastante amplo. Esse projeto piloto, sendo bem encaminhado, nós iremos ampliar essas atividades com muitas outras centenas de beneficiários da Cassemes. E, quem sabe, prefeito, até podemos estudar parcerias mais amplas para a Prefeitura em projetos que atendam toda a população. E vamos fazer o máximo possível para que as unidades de saúde da nossa cidade sejam iguais à da Cassemes. Agora, depende muito daqueles que vão gerir. Pode ter certeza absoluta, se a Santa Casa tivesse gestores iguais ao Ricardo, hoje a Santa Casa estaria igual está hoje o prédio da Cassemes. Se você não tiver uma gestão, uma manutenção, um cuidado, uma responsabilidade e uma maturidade de dedicação no trabalho... E aí 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 E aí